Fala aí rapaziada, tô de volta aí Primeiramente agradecer os 10k de inscritos que eu acho provavelmente de pegar hoje Tamo junto aí, caveirada, é nóis E falar que esse mês, em comemoração aos 10k de inscritos, vão vir vários vídeos especiais aí Frag Emovo Especial, Clonamonte Especial, Como Virei Caveira Especial, Mythos do Clã, enfim Vocês vão gostar bastante desse mês aí, vai ser só vídeo top E hoje como eu voltei, eu tô sentindo que gravar alguma coisa Rapidinho antes de falar, amanhã eu vou soltar um vídeo muito importante no canal Então ativa o sininho aí de notificação Então, como eu voltei hoje aqui, eu tô sem... Tô sem, como é que fala? Sem vídeo pra postar Eu decidi fazer um vídeo aqui rapidinho Iniciar uma nova série no canal, uma coisa que vocês me pedem bastante Que é mostrar as caldas dos mapas, o nome dos lugares Isso com certeza facilita muito no jogo, né? Você saber falar exatamente onde o cara tá, pro seu companheiro ir lá e matar E eu sei que muita gente que assiste o canal aqui é novato no game Ou senão, é... não joga muito PT bem Então vou tá ajudando vocês aí Deixem nos comentários aí o mapa que vocês querem o próximo E deixa o like se vocês gostam de vídeo assim, de dicas, beleza? Então vamos lá Aí galera, tô aqui com o nego, né? Então vamos começar ali da base de quem tá atacando Vou mostrar pra vocês aí Vai, lógico que vai ter coisas que eu vou esquecer Porque é muita coisa, mas vocês complementam aí no chat, né? Então aqui é a base, né? O pessoal fala base, lógico Aqui o pessoal costuma falar caminhão da base Tem aqui o pixel da escada Entendeu? Eu vou começar indo pro Bomb Site 1 E depois a gente faz pro Bomb 2, né? Aqui é trilho Aqui é um lugar, assim, que sempre pode ter um cara aqui Que é entre os vagões Entre os vagões Aqui é atrás da casinha do trilho Entendeu? Aqui é Ronaldo, galera Essa posição aqui é Ronaldo, ó O pessoal sempre pergunta nos vídeos Quando o cara estiver aqui, ó Eu estiver aqui mirando aqui Eu estiver aqui, você fala O cara tá Ronaldo Aqui é van azul Tem algo, ó Tem cara na van azul Antena Tem cara na antena Isso tudo aqui é antena, ó Aqui é carro vermelho Sempre vai ter Sempre provavelmente vai ter um cara defendendo Um do carro vermelho Um da van azul Um da antena Então você fica Ligado nisso Aqui é Hammer Aqui é papelão Aí o papelão você pode falar Lá de fora do papelão Ou aqui também Lá de dentro do papelão Aqui é glitch do caminhão Ó, glitch do caminhão Você falar pra galera Você pega ali o aberto, ó Eita merda 3PC até não é hora de fazer o vídeo Vamos esperar aí que eu vou falar Porque não dá pra andar, né? Tomara que eu não caia da sala Que aí pra criar outra vai ser foda Aí, ó Deu 3PC aqui, nego Então, galera Aqui é container verde É bom também Quando você ataca Sempre vai ter um cara aqui Nesse container verde São lugares Manjados, né? Vamos continuar aí Que ele tá acabando Agora aqui da base nossa Aqui, ó Glitch da base Geralmente sempre vai ter um sniper Aqui, ó Mirado aqui Pra pegar esses passando Então, é bom Sempre fazer uma smoke Aqui na rampa da base Aqui é rampa base, ó Fala assim, ó Smoke a rampa base Aí o seu time consegue entrar E fazer o plant Sem o sniper Tampando a visão do sniper Tá vendo? Se não tiver Porque tem clãs Que defendem mais avançado Na van azul e no vermelho E tem clãs Que deixam só um sniper aqui Ou no trilho E o resto vai pra dois Então, o bomb 1 é isso, galera Aí tem em cima, né? Quando você tá vindo aqui atacar E você fala Ó, tem em cima Em cima da base Aí é bom Ficar um Quando você smoka lá Fica um cara dando cover aqui Enquanto o outro planta Então a smoke aqui Sempre é fundamental Não pode esquecer Desse smoke não, galera Vamos aqui pro Pro Pra dois Vou mostrar pra vocês Aqui é duas caixas Glitch das duas caixas Aqui é quatro caixas Aqui é buraco Nessa região aqui é buraco Passando buraco Agora aqui já é favela Nessa região aqui Região toda aqui é favela, galera O cara tá na favela Aqui é carro azul Glitch do carro azul Aqui é corredor Essa parte aqui toda Aqui é corredor, galera Tá no corredor Tá atrás da escada Aqui é areia Essa parte aqui é areia Tá na areia Aí você fala Ó, vamos combar Granada na areia Aí o pessoal vem Já tá com granada na areia Aí, ó Entendeu? Vamos fazer um rush 2 Aqui é cozinha Banheiro Cada um fala uma coisa Cozinha Banheiro Aqui é a casa abaixo Janela da casa abaixo Entendeu? Agora vamos aqui pra Van azul Glitch da van azul Vamos pra mostrar em cima Agora, né? Então, aqui é o Glitch Aqui é o Glitch de cima do bomb Utilizado aqui, ó Aqui, ó Aqui é importante falar Muita gente fica aqui Você não sabe falar Você morreu pro cara Aqui é em cima da lixeira A ver se ele tá na casa alta Morreu pro cara aqui, ó Você falou Morri em cima da lixeira Fica aí, nego Vou mostrar pra galera, ó Tá vendo, ó Tá vendo, ó Vou matar ele, não Mas ali só fica o seu Red Glitch mesmo Se você apertar o ctrl Não aparece nada Aqui, então, galera É casa alta, né? Cano Vai ver se tá aqui, ó Morreu Matou o cara lá do verde, ó Varou o cara lá Tá vendo, ó Aí o cara falou Tá lá na casa alta da 2 Tá no cano da 2 Então, tá acabando aí, galera Só pra passar o resto da escala Aí eu vou mostrar uns pixels Pra você bacana também Pra vocês Vou fazer um review completo Do mapa aí Vamos lá Tá acabando, hein Lógico que eu vou esquecer De algumas coisas Mas aí quem souber Complementa no chat Pra ajudar a rapaziada Aqui é cano Glitch do cano ali, ó Em cima da base deles Se você fala E é lógico que tem Cada clã Tem umas coisas Que diferem, né? Tem gente que chama de um lugar Tem gente que chama do outro Tem que ver com a sua line Aí como é que eles chamam Igual aquele banheiro Cozinha ali Já vi outros nomes também Aqui a gente chama de terraço, galera Tá no terraço Tá na laje E aqui já é cima da base deles Igual eu falei pra vocês anteriormente Vou mostrar pra vocês aí Fica no carro vermelho aqui, nego Não fazem favor Um pixel bastante Muita gente já conhece Mas muita gente não conhece ainda Você pegar o cara lá do carro vermelho Tá vendo? Não vou matar ele não Porque eu vou mostrar outros pixels pra você Você lembra de algum Aqui, ó Esse aqui Fica na antena aí, nego Tem muita gente que fica na antena Esse pixel aqui Quem viu o Clown Moment já viu eu pegando ele, ó Aqui, ó Pra você pegar o cara da antena Tá vendo, ó Todas esses containers aqui varam, galera O papelão aqui também vara Quem já viu o Clown Moment do nego Sabe, né, nego? Verdade Aqui, vara É, tem mais alguma coisa, hein, nego Que você sabe aí Que eu esqueci Que você... Tem aqui, né Tem o... Aquele da granada lá no Ronaldo Daqui Que dá pra acertar lá Olha lá Aí, galera, ó Granadinha top, hein Pega aqui, ó Ele sempre ficou... Realmente fica um sniper Sniper no Ronaldo Cravado papelão Assim que você dá a calma, entendeu? O sniper Ronaldo Cravado trilho Entendeu, galera? Assim que você tem que dar a calma Porque você morreu pro cara Isso facilita muito pro seu time Então, galera O vídeo é esse aí É... Vamos ver se o pessoal vai gostar Se o pessoal realmente era isso Que vocês estavam querendo E... Deixa aí nos comentários O próximo mapa que vocês quiserem O mapa que tiver mais curtido aí Vou tá trazendo E... Complementa aí Se você sabe algum... Nome aí Que eu esqueci de falar, né Porque realmente Igual isso aqui, ó Aqui no Clown Aqui a gente não dá nome Isso aqui não De falar escadinha da base Entendeu? Então é isso aí, galera Então, ó Aqui tem pixel de sniper aqui, ó O sniper mira lá no trilho Vê se passou, ó Tem pixel de sniper Eu não tô de sniper Fica ruim de ver Tem pico de sniper aqui Tem sniper que fica aqui, ó Vendo o cara passando lá, ó Vendo passando trilho de sniper Dá pra ver direitinho E, ó Quando o cara tiver sniper cravado aqui Você deita aqui Que essa escada vai te fazer Um red glitch Chega aí, nego Mostra aqui, ó Deita aqui Fazendo favor, ó Porque geralmente Vem um sniper aqui E fala, ó Sniper tá cravado O buraco, o trilho Tá vendo, ó Fez tipo um red glitch Em você ali Essa escadinha Vai um pouquinho mais pra trás Aí, nego É, tem que ficar mais Pra frente mesmo Isso aí Aí você soca o dedo nele É, bem na subidinha Aí sempre Quando você for dar a caos Você fala, ó Sniper tá favela Mirando trilho Sniper tá no buraco Aqui tem um pixel aqui também, galera, ó Pra você pegar lá Tá vendo? É difícil de enxergar, hein? É, difícil de enxergar Aqui você enxerga bem o cara Mas o cara lá do outro lado Não te enxerga bem, não Então, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vai lá, nego Olha como é que é Bem mais difícil de ver O cara lá te vê bem Mas você não vê ele tão bem, não Agora eu tô vendo ele aqui de boa Mas até lá Ele já me matou, já Aqui vara, galera Eu vou mostrar pra vocês Um pixel bacana aqui Deixa eu ver Vai dar tempo Acho que dá tempo Com esses 5 segundos Pra finalizar o vídeo, ó Aqui você pega o cara ali, ó Entendeu? E ele vara também Mas é isso, galera Mostra a barada lá de cima Lá na areia Na casa alta, na areia Ah, tá Mostrar aqui pra vocês Só pra finalizar, galera A areia aqui, hein, galera Não esquece, não A areia aqui, ó Aqui vara também, ó Ver o cara tá aqui fora, ó Só com a bala nele Que aqui vara, ó Vara Os dois sentidos Ela ir lá, ó Tira o silenciador E seu viado Ó, defo Ó, vem Então é isso aí, galera Eu vou sair da sala aqui É nóis Deixa renderizando E vou almoçar agora Pra postar já hoje Então, galera Ó, 20k de inscritos Vamos que vamos aí, ó Salve pro clã Os donzelos E pro Alex Salve pro Cleitinho, ó Tempo, mas é assim mesmo O clã continua O clã é mais do que apenas uma pessoa Que é isso, mano Valeu, William Tamo junto Salve aí Obrigado, velho Salve pro Ícaro Alexandre Pô, vaga pro clã Salve pro Marcos Lucas Nunes Lucas Nunes X-Picanha Esse nome é top, hein, mano É nóis Salve pro Gruto Pau de Fimose Da Arca Eita porra, mano Marral é boot Isso aí, mano Salve, Eduardo Luiz Salve pro Xandense E pro clã E pro X-Sports Isso aí, galera Sucesso aí pro clã E pro X-Sports Isso aí Salve, Pedro Henrique É nóis, irmão Salve pro Leonardo Salve pro Abner E pro clã Marijuna Acho que é Marijuna, né Salve, Leonidas É nóis, irmão Tamo junto aí Valeu pela força aí, cara Salve, Cassiano E salve pro Capitão CPT Davi Xandense É nóis E pro Juan Pablo Então é isso aí, galera O salve de hoje aí Pra acabar, então Salve pro Guilherme Salve, viado Sou lindo aí, ó Pronto Aí no próximo vídeo aí Cabo de Ler O resto aí, galera E é isso aí Tamo junto Carveira 10k Inscrita aí É nóis